Olá meus amores, aqui é Vanusa Santos do canal Receitas Práticas da Vanusa e hoje eu venho trazendo uma receita maravilhosa de churros eu espero que gostem, se gostaram deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos conferir meus amores, mais uma receita para vocês e hoje eu venho trazendo churros uma receita gostosa que todo mundo gosta e fácil de fazer aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo uma xícara e meia de leite três colheres de sopa de açúcar uma colher de sopa de margarina, margarina ou manteiga um ovo e pronto, é basicamente isso e vamos para o fogo pronto, aqui a panela no fogo, eu vou colocar o leite o açúcar e a margarina vou aguardar isso aqui levantar a fervura e já volto pronto, nossa misturinha aqui começou a levantar a fervura vou diminuir o fogo e vamos colocar a farinha de trigo toda de uma vez e vamos mexer rapidinho quando ela tiver um bolinho já soltando da panela significa que está bom que está cozido vai fazendo esse movimento assim com a colher para que a massa fique lisinha olha só, ela formou um bolinho não está pegando na panela significa que está ótima vou desligar o fogo de volta para a bancada, eu vou colocar em outro recipiente para que esfrie mais rápido vamos fazer movimento para ele esfriar um pouco para acrescentar o ovo pronto, nossa massa aqui ela já está um pouco fria não é gelada, ela está a uma temperatura que não cozinha mais o ovo agora a gente vai colocar, quebrar o ovo e vamos misturar isso aqui muito bem até a massa ficar lisinha e homogênea se alguém quiser colocar as mãos na massa também pode colocar, fique à vontade, não tem problema nenhum um pouco de esforço nos braços, mas faz bem meus amores, desde já se vocês estiverem gostando do vídeo deixe o like compartilhem me sigam nas redes sociais tiktok, facebook e instagram e deixe de onde vocês estão assistindo para que eu possa mandar aquele super abraço e saber até onde estão chegando os meus vídeos pronto, nossa massa aqui ficou olha só, bem misturada vou colocar na manga, confeteiro, um saquinho para moldar meus amores, aqui eu tenho uma manga de confeteiro coloquei esse bico aqui vou nem sei qual ele é e vocês podem estar usando outros bicos mais abertos também e pode, se não tiver o bico pode estar usando o saquinho e cortar um pouquinho embaixo pronto, dá para fazer o churro também vou colocar a massa aqui na manga olha só, ela fica bem lisinha, firme aqui eu tenho uma forma untada a gente pode estar colocando na forma ou direto já no óleo vou fazer uma parte aqui para vocês verem sai o tamanho é a gosto faço um óleozinho na tesoura também finalizei aqui de moldar o nosso churros e gente, a manga estourou novamente sempre estoura essa manga a manga de confeitar que eu estou falando aí eu acabei fazendo em saquinho mesmo aí não saiu todas iguais não mas não tem problema nenhum é importante e vai estar gostoso tá bom? agora eu coloquei ali o óleo para esquentar e vamos fritar os amores, o óleo está quente eu joguei um pedacinho de massa começou a borbolhar então está no ponto vou colocar aqui o nosso churros o fogo estava alto agora eu vou diminuir é para ele ficar frio do por igual pronto eu dei umas duas mexidas ele assim que ele começa a assar ele sobe e olha como está douradinho quem quiser mais dourado eu acho que essa cor aqui está maravilhosa vou colocar aqui no papel toalha meus amores, já estou finalizando aqui a fritura olha só, eu esqueci de dar dica quando vocês forem fazer se ficar um pouco molho a massa de vocês depois de colocar assim em formato na forma aí é só levar na geladeira e deixar uns 15 minutos que ele fica durinho para tirar da forma que às vezes dá trabalho o meu ficou na textura maravilhosa não deu trabalho nenhum não precisou levar à geladeira meus amores, voltei com nossos churros tudo frito ficaram lindos aqui eu tenho um pouco de açúcar vou acrescentar canela e agora é só passar os churros ficaram bem sequinhos meu abraço especial de hoje vai para minhas amigas Kelly de Ipiaú, Bahia Ana também de Ipiaú, Bahia meu, muito obrigada minhas queridas que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma finalizada a nossa receita de churros meus amores eu sei que o churro a tradição é ser servido com o doce de leite só que eu quis mudar eu gosto muito de fazer comer ele com a goiabada derretida e também a ganache de chocolate e o rendimento dos churros foram 36 eles estão médios eles estão médios olha só estão maravilhosos vamos experimentar essa maravilha vamos experimentar meus amores essa delícia olha só que delícia que delícia gente ficou super saboroso tá maravilhoso com esse creme de goiabada vou experimentar com nossa ganache de chocolate e os amores gente que delícia meus amores ficou um espetáculo ficou maravilhoso então é isso aí meus amores tudo que eu faço é com muito amor e carinho eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maravilha meu muito obrigado a todos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí